Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, vi me maquiar com vocês, vi me arrumar, mas só vai ser na verdade a maquiagem, já estou vestida na blusa, porque eu quero ter algumas fotos, faz tempo que eu não me arrumo pra ter a foto, né gente? Tenho um recém-nascido praticamente em casa, é muito complicado, o tempo é pouco, então vou aproveitar que ele tá dormindo lá no carrinho, e o Nicolás tá olhando ele, pra mim poder me arrumar aqui, pra ver se eu consigo tirar algumas fotos, e resolvi filmar pra vocês, porque faz bastante tempo que eu não trago esse tipo de vídeo aqui no canal, não vou ficar falando durante o vídeo, vim só fazer essa introduçãozinha rápida aqui, e falar algumas coisas com vocês, mas é isso, o vídeo vai ser só com a musiquinha mesmo, porque aí vai ser mais rápido pra mim terminar a maquiagem, mas eu vou deixar os nomes dos produtos passando na tela, e é isso amores. Então, amores, hoje eu vim mostrar pra vocês também uns produtinhos que eu recebi de uma queridinha que segue aqui o canal, o nome dela é Deise, e ela vende produtos de equities, então ela mandou alguns produtos de pele pra mim testar, e hoje eu vim mostrar pra vocês também, meu rosto já está limpo, lavado, né, e esfoliado, eu usei esse sabonete líquido aqui, e esse esfoliante da Jequiti, e gente, eu simplesmente amei esse sabonete, ele limpa muito, mas sem ressecar a pele, pelo menos a minha pele, eu não tô sentindo que tá ressecada, ela já tá ressecada depois do parto, então se eu usasse alguma coisa que ressecasse mais, seria muito ruim, esse esfoliante é maravilhoso, ele tem uns grãozinhos bem pequenininhos, então não agride a pele, ele é bem suave, mas minha pele fica numa maciez que vocês não têm noção, eu tô só com a pele lavada, tá vendo, mas eu acho que vocês conseguem ver o brilho que ele deixa na pele, gente, eu simplesmente amei, esses dois aqui é um dos que eu gostei mais dos produtinhos que ela me mandou, ela me mandou também esse hidratante aqui, gente, ó, ele é pra pele mista e oleosa, se bem que a minha pele tá bem seca depois do parto, minha pele ressecou demais, a ponto de descamar, que sabe, ficar ressecado, ficar despelando, mas ele é maravilhoso, tem a textura de primer e ele não deixa a pele oleosa, não deixa a pele melequenta, ontem eu passei muito, peguei muito sem querer e eu falei, caramba, minha pele vai ficar oleosa, mas ele seca e fica bem sequinho, fica só aquela hidratação, você sente que o seu rosto tá hidratado, então o hidratante também eu gostei muito e me mandou também esse demaquilante bifásico, na verdade, gente, foi eu que escolhi os produtos, ela me mandou o catálogo e eu escolhi os produtos que eu queria, então eu peguei a gente aqui pra testar e também veio essa água micelar, essa água micelar eu usei uma vez, eu vou confessar pra vocês, no outro dia meu rosto amanheceu com algumas espinhas, eu não sei falar se foi por conta da água micelar ou se é porque as espinhas estão voltando mesmo, porque meu rosto tava bem limpo na gravidez, mas agora tudo tá voltando ao normal de novo, eu sempre fui uma pessoa que tive muitos problemas com acne, então prova que eu tenho várias cicatrizes aqui, ó, vocês conseguem ver, né, mas enfim, amores, eu não posso afirmar que foi isso, pode ser simplesmente porque eu tinha feito maquiagem, né, infelizmente do demaquilante bifásico eu não posso dizer que gostei, e ele é muito ruim de tirar a maquiagem, meu Deus do céu, gente, é horrível, o demaquilante bifásico da Ruby Rose, ele tira muito e tira bem todas as maquiagens, esse daqui você precisa esfregar um monte pra poder maquiagem sair, e a ponto de ficar assada a sua pele, sabe, você esfrega, esfrega, esfrega pra ver se ele tira e ele sai com muita dificuldade, eu tenho um batom do Avon, que ele não sai com água, só sai com demaquilante bifásico, e eu tirava ele com o da Ruby Rose, e era super tranquilo, mas com esse aqui, gente, eu esfrego muito, chega a cortar, ressecar, assim, sabe, de tanto que eu esfrego pra poder tirar o batom e ele não sai, realmente esse demaquilante aqui deixou a desejar, eu não gostei tanto, amores, eu vou deixar o link do Instagram da moça que me mandou os produtos aqui embaixo, pra quem for aqui de Maceió e tiver interesse em comprar algum produto desse que eu mostrei pra vocês, é só entrar em contato com ela, o Instagram dela vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, e é isso, amores, agora bora lá, né, pra maquiagem, já lavei o meu rosto, como eu falei, tá bem macio, bem hidratadozinho, agora eu vou passar o hidratante ainda, e vou começar a me maquiar, vou mostrar pra vocês, espero muito que vocês gostem. Tchau, tchau. 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 Música 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 Então, amores, o resultado foi esse aqui, meu Deus, quanto tempo eu não me arrumo assim, né, pra tirar umas fotos, pra me sentir mais bonita, e hoje eu consegui, consegui, deu tempo, tava com medo de não dar tempo, mas deu tempo, meu, ainda tá dormindo, e daqui a pouquinho ele já acorda pra mamar, mas eu vou aproveitar por enquanto pra tirar umas fotos, e é isso, gente, o resultado final foi esse, eu amei, achei meus cabelos com a chapinha mesmo, fiz umas ondas nele, não foi bem perfeitinho, mas foi o que deu pra fazer rapidinho, enfim, gente, amei, amei muito, espero muito também que vocês tenham gostado, não esquece do gostei, isso vai me ajudar muito, Música, deixa aqui embaixo do vídeo, 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 que vocês acham que eu vou amar saber, um super beijo, e até o próximo vídeo. Música Música